aqui ó, Lud aqui ó, esse aqui é pro Lud ó, aí me respeita caralho, pera aí, ó, hoje dois sorteios extra, dois sorteios extra, pode ser repetido, pode ser repetido inclusive, ó, mano, não sendo na minha loja, tá tudo em ordem, irmão, você pode jogar fogo, explodir, é isso, eu já vou falar, hein, vamos lá, 20% de desconto, vou começar com dois usadinhos aqui, ó, barato, hein, ó, FIFA 22, 160, Back 4 Blood, 160, 20% de desconto, né? É, agora é os lacrados aqui, ó, deixa eu ver se tem mais usado, não, agora é os lacrados, GTA V, 330, Ghostwire, 330, 330, não, mano, vocês tem que comprar um, porque eu já peguei um, três, desamarei aqui, Just Dance 22, 330, tá caro, eu sei que tá caro, Just Dance 21, 250, 350, Valkyrie Elysium, 420, Dolmen, 300, Neo Collection, 350, Far Cry 6, 320, Jojo, 380, Monster Truck, 300, The Query, 350, última live que eu mostro, não vendeu hoje com 20%, vai pra coleção do tio, Evil Dead, 320, Hyder's Republic, 280, pode separar o, pode separar o Evil Dead aqui, que ninguém vai comprar essa flor, Iron Harvest, 270, Vanguard, 430, Buggy Snack, 220, Turtles Cowabunga, 370, eu avisei que é pra coleção se fuder. Obrigado, caso agradece, vamos lá, vai tombar algum caminhão de Gold of War? Mano, eu pedi, que 20 peças, pedi 20 peças, com esperança de vender dele, mas nem sei se 10 eu consigo vender, sabe o que vai acontecer? Metade vai comprar, é, digital, e a outra metade vai falar, ai, mas ali é 10 reais mais barato, eu vou mandar todo mundo tomar no cu, e já é, foi assim que o Lost of Flux, não é nem novidade na casa do videogame isso aí. Sonic Mania, 290, deixa essa ordem do jeito que tá aí, ninguém mexe. Chrono Cross, 380, Pokémon Perla, 420, Dragons, 240, Solda, 250, Burnout, 320, Street Ultra, 350, Highly, 320, Highly, 320, Shovel Knight, 320, Scrivon Knights, 300, Switch V2, não desbloqueia. A vista aqui, a vista não, etiqueta, ele é 2.300, na live de hoje, 2.000 reais, ou, ou, 2.300, com um jogo do Mario a sua escolha, e mais um usado que eu vou pegar aqui, um Crayola Scoot, ou um qualquer merdinha que eu pegar aqui. Alguém? 2.300 é qualquer Mario a escolha, mais uma bosta que eu pegar aqui. Revestimento em couro, o volante aqui, ó. Certo? Ó, ó. Mano, quero ver, eu duvido o Tony Canan que isso aqui me ganhar, velho. Top Racing Well. Well. Ó, ó, se liga. Câmbio sequencial. Câmbio sequencial, e esse aqui é daqueles automáticos, põe pra baixo e não volta. Ó. É só o tipo. Mano, no risco, no estado e na coragem, 100 reais. Quem for de fora, tá fudido. 100 real. Tem que ser PC, mano, daqueles 486 mesmo. Não, ninguém levou o guarda, eu vou ligar essa merda aqui. Eu vou ligar um simulador aqui com 386, vocês vão ver só pra não jogar o Indy 500. Pra quem tem Dreamcast, vocês que sofram. VMU azul. 170. VMU azul. 170. Controle remoto do Play 3. 100 reais. É Bluetooth. Serve até pras TV top ali da Sony. 100 reais. Não foi? Eu lembro o street de vocês, né? Ó. Controle pro Nights. 620 reais. É uma marra, hein? Ó. Esse aqui é tipo presente pra vocês, beleza? Um Zelda Majoras. Zelda Majoras. Porém, ele está trincado. Está trincado. É o nacional, hein? Só que é o nacional, beleza? Está trincado, ó. 200 reais. 200. Ele não está... Ó. Ele não está aqui. Quebrado. Ah, não, não. Não dá. Ô, peraí, Gabriel. Você vai ter que me confirmar, ó. Ele está quebrado aqui em cima. Eu não tinha visto. 180, Gabriel. Confirma se fica ou se passa. Play 1 desbloqueado. 450. Play 1. Ó, controle pirata. O Miranha. Play 4 Pro. Eu vou desafiar os caras nesse Miranha aqui. De 4,5. 4 pau. 4 mil no Miranha. 4 mil no Miranha. É o Prod. É o Prod on Terra. Prod on Terra. Acho que não tem Prod 500, né? Acho que não. Acho que não tem o Prod. Só alterado. Sabia que é o Prod. Tira. Mano, uma boiada pra vocês. Agora eu vou mostrar dois consoles. Um é uma nave espacial. O outro é só mais um console. O outro... O outro é um roteador. Não falei? Que um era só mais um console? A galera tá desanimada hoje, né, Tira? Ó. O Play 5 aqui... Vamos lá. O Play 5 aqui... Tem três meses de uso, beleza? Beleza? Olha o preço dele aqui, ó. Tá vendo que é 5 conto? Ele é 5 mil aqui, ó. Beleza? Ele é 5 mil. Vou fazer o seguinte pra vocês. 4 mil no PIX. 4 mil no PIX. Parcelado em 10 sem juros. 4 mil no PIX. Rolou, pô. 4 mil no PIX. No PIX. O Muraka me pega com carinho nesse videogame. Meu Deus do céu. Obrigado.